Depois que eu recebi a ligação, que veio aquela alegria que até agora eu não sei descrever bem como é que foi. Isso tudo faz relembrar e faz eu pensar que foi a coisa que mais valeu a pena foi ter vindo pra cá, apostado no Poliedro e ter conseguido essa aprovação. Foi a coisa que mais valeu a pena foi ter vindo pra cá. Os pontos mais especiais que fizeram eu ser aprovado. O primeiro é o foco e a determinação de estudar, sair um pouco do convívio com a família, da namorada, dos amigos e focar nisso. E o segundo é cuidar da minha cabeça. Foi um ano que eu procurei muitas psicólogas aqui do Poliedro, que eu procurei muito o coordenador Tiago. Pra eu chegar no momento da prova, na minha melhor semana, cuidar da minha cabeça e junto com o estudo que eu fiz ao longo de três anos que eu fiz de curso, acho que isso foi o essencial que fez com que eu conseguisse essa aprovação. A partir do momento que eu recebi a ligação, que eu vi que eu tinha sido aprovado e que agora o meu futuro é ser um futuro IT ano, acho que isso dá pra ver que valeu a pena, sabe? Quando eu recebi a ligação foi aquele alívio, aquela coisa assim e agora rumo ao Ita. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri